Aqui não tem mais criança Olha a cara da danada Bondido aceite do coqueiro Bondido aceite do coqueiro Bondido aceite do coqueiro Agora quase me desce, agora quase me desce Bota com raio, bota com raio, bota com raio Bota com raio, bota com raio, bota com raio Bota o tombo, bota com raio, 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 b Bota o tambor Bota o tambor Bota o tambor Bota o tambor Aqui não tem mais criança Olha a cara da danada Bandido aceite do coqueiro Bandido aceite do coqueiro Bandido aceite do coqueiro Agora faz miler assim Agora faz miler assim Bota o tambor 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau